Hoje eu quero compartilhar com você um excelente ritual que vai ajudar aquelas pessoas que sofrem com insônia, pesadelos, energias negativas, invejas, obstáculos e bloqueios energéticos. Te ajudo também a cortar bruxarias e toda a negatividade direcionada a você. Esse ritual você pode fazer a qualquer dia da semana e em qualquer fase lunar. Para esse ritual nós vamos precisar dos seguintes materiais. Um copo de vidro ou cristal transparente assim como esse que você está vendo com água até a metade. E também um dente de alho, apenas isso. Vamos começar ativando o nosso ritual. Para isso você vai colocar suas duas mãos ao redor do copo e vai repetir as seguintes palavras. Eu, nesse momento você fala seu nome, ativo esse ritual para que me proteja e destrua todas as más vibrações, feitiçarias ou más energias que me enviaram. Que o elemento água me tire todo o mal enquanto eu durmo. Que assim seja. Eu, você fala seu nome, ativo esse ritual para que me proteja e destrua todas as más vibrações, feitiçarias ou más energias que me enviaram. Que o elemento água me tire todo o mal enquanto eu durmo. Que assim seja. Mais uma vez, eu, você fala seu nome, ativo esse ritual para que me proteja e destrua todas as más vibrações, feitiçarias ou más energias que me enviaram. Que o elemento água me tire todo o mal enquanto eu durmo. Que assim seja. Agora nós vamos pegar o dente de alho e nós vamos colocar diretamente na água. Agora nós vamos colocar esse copo embaixo da sua cama. Se não tiver como você colocar embaixo da cama, você pode colocar próximo onde você dorme, pode ser em um móvel ou até mesmo no chão ao lado da sua cama. Deixe próximo da sua cabeça e ali você vai deixar esse copo por três noites consecutivas. No dia seguinte, a terceira noite, você vai jogar o conteúdo desse copo diretamente no vaso sanitário e vai dar descarga. Ou até mesmo, se você preferir, você pode jogar em terra fora da sua casa. O copo você pode lavar bem e colocar por 30 minutos sob o sol para que possa se carregar com energia positiva. Você pode estar repetindo esse ritual sempre que você precisar, sempre que você sentir que há uma certa negatividade, que há um certo bloqueio, que as coisas não fluem. Você pode realizá-lo sempre que você precisar, deixe três noites ao lado da sua cama e assim você vai ter uma limpeza energética completa enquanto você dorme. Bom gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe e principalmente se inscreve aqui no canal para você estar recebendo sempre mais vídeos, mais dicas que vão te ajudar de alguma forma. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.